Música Autismo, um transtorno de neurodesenvolvimento que se caracteriza, em geral, por dificuldades na comunicação verbal e nas interações sociais. Mesmo com o diagnóstico fechado a partir de 3 anos de idade, bem antes disso já é possível detectar sinais de autismo em bebês a partir de 4 meses e em crianças pequenas. Tratamentos e intervenções dependem de cada caso. O tema levou mais de mil pessoas ao Centro de Convenções no dia 14 de agosto para mais uma edição dos fóruns permanentes. As questões sociais, escolares, trabalhistas, né? Então hoje, por exemplo, se a gente vai numa loja comprar alguma coisa, aconteceu isso comigo sábado, você vê lá a fila preferencial, hoje já aparece o símbolo do autismo. Então a gente vai percebendo que essa questão do autismo vai ganhando repercussões sociais, cada vez mais as pessoas estão interessadas em conhecer sobre o espectro, que é, como você disse, é muito amplo, tem desde crianças que não falam, que não conseguem ter o controle mínimo dos esfíncteres, e desde gênios, né, que são super especialistas em áreas específicas, normalmente áreas em que não se exige a interação social. Segundo estatísticas atualizadas dos Estados Unidos, uma a cada 51 crianças tem autismo. A questão de saúde pública envolve desafios em relação a comportamento social, diagnóstico e tratamento. Mas uma das questões pontuadas neste fórum permanente é, vivemos uma epidemia de autismo ou uma epidemia diagnóstica de autismo? A gente pode questionar esse tipo de estatística, por isso no fórum a gente resolveu colocar em termos de pergunta, vivemos uma epidemia de autismo? Quer dizer, pode-se confirmar isso ou isso pode ser questionado? Será que sofrimentos diferentes a gente pode nomear da mesma forma? A área é transdisciplinar. A Unicamp oferece atendimento a crianças de 0 a 4 anos e tem grupo de pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas e no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Ambas as unidades organizaram o evento e relataram experiências de pesquisa, extensão e controvérsias na própria definição do autismo. Parece que é um sintoma de época. Assim como Freud se confrontou com a histeria no século XIX e, bom, de isso surgiu a psicanálise. Nós entendemos que o desenvolvimento de uma série de fenômenos, de modos de ser do século XX, nos conduzem hoje a nos interrogar acerca daquilo que se chama de autismo. Então, nós vemos nisso que se denomina de autismo, modos diferentes de se constituir o sujeito. A partir daí é que nós trabalhamos tanto em pesquisa quanto em extensão. Fazemos extensão em um instituto aqui com 78 diagnosticados de autismo aqui em Campinas e outro em Navarcia Paulista com 118 diagnosticados de autismo. Há 100 anos que se retrabalha a noção de autismo. De lá para cá foi ressignificado inúmeras vezes. Então, por isso, nós trabalhamos isso com muito cuidado. Tentamos trabalhar desde o ponto de vista da singularidade. Acolhemos o que é próprio de cada indivíduo. Julieta Jerusalinski é psicanalista e, na conferência de abertura, focou no sofrimento dos bebês, detecção precoce e no autismo como um problema de saúde pública. De zero aos três anos, a gente está no início da vida, no início da estruturação, em que mesmo que alguém nasça com uma determinada carga genética ou com uma patologia orgânica de base, nem o corpinho dessa pessoa está formado, nem o cérebro está pronto e tampouco está decidido quem ela irá se tornar. Porque a genética é uma carga, mas como a genética se manifesta depende também dos acontecimentos de vida. Isso marca toda a importância que os primeiros três anos de vida têm no início dessa estruturação psíquica. Por isso, por isso, fazer detecção precoce é o quê? É detectar quando algo não está bem. Porque de zero a três anos, a gente não tem, em termos de estrutura psíquica, tampouco as coisas decididas. A Organização Mundial da Saúde nos diz que, nessa idade, a gente tem indicadores de sofrimento muito sensíveis, mas pouco específicos por patologia. Os bebês, eles são desobedientes às classificações da patologia psicopatológicas. Então, nessa idade, a gente tem que conhecer como um bebê se estrutura para poder detectar se algo não está bem. E qual é o melhor diagnóstico possível nessa idade é não estar bem. Precisa de ajuda para a sua estruturação. Pais e educadores têm um papel fundamental e proativo na estruturação psíquica das crianças. Na atualidade, um dos imperativos que os pais têm é que eles têm que chegar em casa e brincar com uma criança. Então, muitas vezes, um adulto que está sobrecarregado chega em casa e se põe a montar um quebra-cabeça com a criança ou a jogar um dominó, mas de uma maneira, muitas vezes, completamente desalmada, com um celular do lado, respondendo mensagens de trabalho que não param. Quando o mais importante de tudo é que a gente pense como é que a gente sustenta os cuidados dessa criança numa dimensão lúdica. Ou seja, às vezes pode ser muito mais interessante cozinhar junto, curtindo, tomar um banho, brincando, do que se sentar artificialmente para brincar. O desenvolvimento, ele não é nem automático, nem autônomo. Ele depende das experiências de vida e da relação com o outro. O diagnóstico precoce de possível autismo implica em impactos importantes na vida da criança. Esteban Levin, da Argentina, comenta que, apesar da herança genética, existe uma dimensão de vida indeterminada que pode ser alterada pela família, pela escola e pelas terapias. Se um pai, uma mãe, ou na escola, ou o terapeuta não tem possibilidade de brincar com essa criança, é muito difícil que ela possa se constituir na imagem do corpo. E ela pode, então, se constituir em uma imagem de autismo. Mas o autismo não tem só um corpo, que é um corpo que não fala, é um corpo que não brinca, é um corpo que tem um linguagem muito pobre, muito chato. Então, nós ficamos muito preocupados. Mas aí, nós acreditamos, um conceito que eu ia trazer aqui, que é fundamental, que é um tema da plasticidade. Há mudado o conceito das neuronas, do cérebro que ficava como um cérebro fixo, já coagulado, um cérebro que, se a criança não podia produzir mais neuronas. É o que você faz quando você olha uma criança, e nesse olhar você coloca o amor, o afeto, e você aí não tem uma substância, tem um modo de transmitir o essencial. O desejo de você por seu filho, o desejo de você por essa criança. Então, toda a pergunta vai para nós. Nós, fomos formados para poder transmitir a passão por a qual nós pensamos que uma criança pode ser um jiu-jitsu. Fica aí a pergunta, senhora. Lígia Carvalho é sócia de uma clínica especializada em autismo em Campinas. Ela abordou a experiência de acolhimento das famílias e tratamento, que quanto mais cedo começar, melhor. O estímulo aos aspectos sensoriais, por exemplo, deve ser visto com cautela. O ambiente que nós vivemos, você está o tempo inteiro em contato com estímulos sensoriais. Seja som, seja a imagem, seja o toque que você tem com as outras pessoas, o seu movimento nesse ambiente. E para essas crianças autistas, eles não regulam muito bem essas informações sensoriais. Então, tem uns que pouco respondem a esses estímulos sensoriais e tem outros que respondem muito. Então, aquele estímulo que ele é visual, auditivo, que para mim, para você ou para qualquer pessoa da comunidade é um estímulo suportável, muitas vezes para essas crianças são estímulos que se tornam muito irritativos para ele. E, geralmente, a resposta frente a esse estímulo que para ele está muito, está muito, é uma resposta de uma desorganização no comportamento. Então, ele pode se irritar, ele pode se bater, ele pode se morder, enfim. Ele pode ter todas essas reações frente a um estímulo que para ele está muito. Ou também a gente pode ter o contrário, que a gente fala que é aquele congelamento. É aquela criança que ela fica numa total apatia, ela se desliga do mundo. Mas ela se desliga justamente para se proteger desse estímulo que, muitas vezes, para ela é muito intenso e ela não dá conta. A pesquisa de Marina Bialer, da USP, é sobre autobiografias autistas falantes e não falantes. Você olha, extremamente difícil, por um comportamento, às vezes, bizarro, muito fora da norma, você conseguir descobrir o que se passa naquela mente. Então, a partir do momento que você tem material daqueles autistas expressando o que eles estão vivendo, o que eles sentiam, por que eles tiveram uma crise, por que eles berraram naquele momento, por que eles moderam alguém, isso te dá um material incrível de trabalho. E algumas questões que vão sendo levantadas, por exemplo, que cada vez tem mais força, por exemplo, são questões de perturbações sensoriais. É uma questão que não faz parte ainda do critério diagnóstico, mas lendo as autobiografias é extremamente presente, evidente, que deveria ser considerado, considerar, né, perturbações sensoriais como um critério diagnóstico no espectro. A série de eventos-fóruns permanentes comemora 15 anos em 2018. Nesse período, centenas de eventos de todas as áreas do conhecimento abertos à sociedade. O pró-reitor de extensão e cultura, Fernando Hashimoto, comemora o sucesso de público presencial e que também assiste às transmissões ao vivo. tem aumentado muito a procura externa, tanto representantes federais, âmbito federal, estadual, como a população, né. E nesses últimos fóruns, acho que pelas inscrições que a gente tem visto, tem aumentado muito o número de pessoas da sociedade mesmo, não ligadas a nenhum organismo, não ligadas ao ensino, nem nada. Que mostra um pouco essa função da extensão mesmo, de fazer essa comunicação. Os fóruns são uma ferramenta perfeita para isso, né. Você ter uma comunicação entre o que é feito externamente, levar o que a gente produz aqui, reabsorver e realimentar o que a gente produz na universidade. Obrigado. 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 Obrigado.